Pai do Senhor, meus amores, deixa eu te dizer uma coisa, a Bíblia diz que havia uma mulher que ela estava sofrendo com uma causa impossível há 12 anos, essa mulher ela sofria de fluxo de sangue, pra ela era impossível ela receber o teu milagre, pra ela era impossível, por que missionária? Porque a Bíblia diz que aquela mulher já tinha procurado tudo que era médico, já tinha procurado a medicina, coisa que tudo eu, que ela também já tinha procurado além da medicina, feiticeiros, cartomantes ou algo no desespero, pra ela obter o milagre dela, a Bíblia diz que ela gastou tudo que ela tinha, e ela gastou muito, e ela não obteve o milagre dela, sabe o que eu tô dizendo? Tem coisas na sua vida que, meu amor, pega isso aqui que eu tô te passando agora, que eu tô te dizendo aqui agora, ó, tem coisas na sua vida que ninguém vai resolver, que nada vai resolver, tem coisas na sua vida que o dinheiro não vai resolver, tem coisas na sua vida que só quem vai resolver é Jesus de Nazaré. Aquela mulher ouviu falar do Messias, aquela mulher ouviu falar de Jesus, e ela sai correndo ao encontro de Jesus, por mais que a multidão esteja apertando ela, por mais que ela estivesse em um cenário contrário, de impossibilidades, ela não enxerga com olhos carnais, ela olha com os olhos da fé, e ela diz, se eu tão somente tocar no vestido desse homem, se eu tão somente tocar na borda, na orla do mestre, eu serei curada. Aquela mulher, ela sai empurrando todo mundo, por mais que ela pudesse até ser morta, porque naquela época, uma mulher que sofria de fluxo sanguíneo, ela podia ser morta, apedrejada, porque era vista como impura, mas a impura teve fé, a impura teve fé, vou repetir, a impura teve fé, rompeu multidões, rompeu cenário de desgraça, de derrota, de calamidade, até mesmo de morte. E ela saiu correndo, encontrou Jesus, prostrou-se diante a ele, ajoelhou, tocou na orla dele, ele sentiu o toque diferente, perguntou, quem me tocou? Os seus discípulos chegaram a dizer, impossível saber, porque grande é o número de pessoas que estão te seguindo, te apertando, te tocando, Jesus. Mas ela tocou de uma forma tão diferente, que ele sentiu, ele sentiu, é isso aqui, ele sentiu o toque diferente daquela mulher. E ele disse, não, foi um toque diferente, foi com muita fé, porque de mim saiu virtude, ou seja, de mim saiu poder. E ela foi curada pela fé dela, sabe o que é que Deus me trouxe aqui pra lhe dizer? Corra atrás do teu milagre, corra atrás, porque eu tô passando pela tua cidade aí, ó, ei, eu tô passando agora pela tua porta, pela tua casa, eu tô pertinho. Corre, e como é que eu vou correr, eu vou sair igual a dois da missionária? Não, meu amor, você vai dobrar o teu joelho, você vai se prostrar diante de Jesus, vai botar a tua causa, a tua petição, o teu pedido de oração, não é na missionária, não é no teu pastor, não é no irmão, não é no vizinho, nem na tua parentela, é no altar de Cristo. Recebe tua cura, teu milagre, mas pra isso sai da zona de conforto, porque aquela mulher saiu da zona de conforto e obteve o milagre dela. Fala que Deus te abençoe.